Como é que é pessoal? Bem-vindos para mais um fucking bom vídeo aqui no canal pessoal. Continuar a história de Hellblade. Nós no último episódio ficámos no fragmento 3 e eu pensei que eram 13 e afinal são fucking 4 fragmentos velhotos. Temos que ir ver aqui a 4ª parte então da história e se tudo corre bem vamos conquistar a espada e dar o que é tafacalde para matar o big big deus. Pessoal, obrigado a todos pelo apoio. Eu espero que deixem-me a gostar da série. Eu sei que falhei alguns vídeos mas o jogo está brotado. O jogo está brotado. Vamos agora ver aqui o que é que está acontecendo. E aí fez só isto? Ok. Afinal não. Na cegueira também pode haver sabedoria só oferecendo que podemos receber alguém de água. Verdade. 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 Por esta razão eu dou a minha vida e passeio minhas histórias dos Norte-Mens a você Senua. Ok. Não percebi aqui bem o que é que se passou mas acho que houve aqui um pequeno erro. Ok. Agora é a pior parte. Não consigo ver pois. Não consigo ver pois. Por que é que eu acho que agora vai ser a pior parte dos enigmas? Quem é isso? Podem me ouvir? Sim. É o Dillion. Sim. Estou bem aqui. Olá. Sempre bom receber estas notificações ao meio do gameplay a dizer que tipo precisamos atualizar as drives da gráfica. Diz-me um espectáculo. Vou atualizar esta merda depois de acabar o jogo senão isto vai estar assim para aparecer, velho. Diga-me o que você sente. Um respirar. Bom. Então há uma maneira fora. Eu não consigo dizer de onde vem. Sim, você pode. Os outros... As vozes... Eles foram embora... É tão quieto, tão escuro. Está tudo bem, escute-te na sua respiração. Fique-o a subir e a cair. Fique-se consciente de tudo que você ouve e sente-te. Deixe-me te ensinar. Fique-se consciente de tudo, pessoal. Vai dar merda, de certeza, da grossa. Isto vai ser o... Isto vai ser o pior trial de todos. Eu não posso ir. Elliot? Fique um caminho. Eu não deixo-te aqui. Ok. Este vai ser o pior deles todos, de certeza, pessoal. Estão aqui, luzes. Porquê que eu não consigo ver? É a cena da escuridão, não é? Ok. Ok. Porra Shabba O que é isto? Estou a ouvir a água. Estou a ouvir a água a correr. Estou a ouvir a água a correr. O que é a puta de cegada? O que é a puta de cegada? O que é a puta de cegada? Acabou. É o seu caminho. Segue-o ao extremo. O extremo é seguir para cima. Estou muito desculpa. Eu não deixei isto tudo atrás. Não se desculpe. Não é a sua culpa. Ele estava certo. Está dentro de mim. Ele não me deixa ir. Senua. Meu pai. Ele me ensinou as lutas mais difíceis de flutuando a lua. Não a sombra. E não a cegada. E não a cegada. Mas o jogo está brutal. Adorei jogar este jogo. Devemos estar quase a chegar ao fim. Porque faltamos um fragmento. E eu deixo. Se nós conseguimos chacar o... O fragmento a tempo. Esta parte do trial. Ainda vamos tentar enfrentar o final boss. Neste episódio. Senão fica para um próximo episódio. Ok. Eu vou fazer isso. Eu sei o que você está pensando. Ele não é realmente você. Parece que não há escapar do passado neste lugar. Que tal mesmo. E então ela é força de se desligar. A que fim? Na qual fim? Há água. Há água. Eu não posso ir daqui. Então procure outra maneira. E me diga o que você encontra. Isto vai dar uma merda do caralho, de certeza e eu te vejo quieto com a prostituição, um passo a passo Que medo da electrojuízo? Não tudo bem. Ah! Mãe! Irmão! Não tem mais início da praia de me entregar. Mais novidade. Caralho Zeyz. What the fuck? Nenhum... Agora estão aqui correntes putos, eu não consigo passar pelas correntes. Que aganda cegada, maluco, what the fuck, meu. Foda-se. Não dava para eu fazer isto mais fácil. Não dava para ser mais fácil este último trial, uma cena assim parecida. For this. I'm breathing too fast. I'm scared. Então, escute o som do teu sangue, dentro e fora, dentro e fora. Não, passe. Você pode fazer isto, animal. E o caralho, não é? Bride e o caralho. Bride o caralho, mano. Quero mais pôr nas putas, antes que as putas se ponham em mim, zé. Que eu estou a ver os monstrinhos, bué de apertos. Muito honestamente. E estou a ver isto a culpa-me mesmo, bué de mal. Estás a ser? Putz, eu não sei como é que me estou a safar, para vos ser sincero. Não faço mesmo puto de ideia. Isto tem que estar mesmo muito fácil para eu conseguir estar a safar desta merda. A história, noutra cena, já tinha morrido para aí quatro ou cinco vezes. Porra, não acabam a distrair eles, balhotes. What the fuck? Eu acho que vou estar na casa. Ela está. Ela está. A escuridão está testando-te. Você está em controle. Oque é. Devagarinho. Segue. Faz equilíbrio. Tá passastes. Um velho. Um velho. Não solte. Você está a�bido. Estou a ver. Estou a brincar comigo. Vou ter que saltar lá para baixo. O que é isso? Eu te disse... Me ajuda! Corre e corre o mais rápido possível, foda-se. Dillian, eu disse a você. Eu posso ver uma luz. Sim, eu também posso ver. Como mais acabam estes Trials? A sério, puto. Estou farto disto. Traste-te aos senses. Pelos vistas acho que acabei. Tem que ser, puto. Ela pode passar horas, dias até mesmo, caída dentro dela. Na escuridão. Acabei o Trial? Será que acabei o Trial? Não me acredito. Acabei o Trial. Não me acredito. Acabei o Trial. Sim. Este foi um bocado macar. Este foi um bocadinho macar. Se calhar não acabei o Trial. Quando ele vem para mim, eu não tenho poder sobre ele. Mas aqui, pela primeira vez, alguém estava lá para me ajudar. Mas eu ouvi a sua voz. Você me traz de volta. Você encontrou seu próprio caminho. Tudo que você precisava era um pequeno apoio. Um pequeno apoio. Um pequeno apoio. É que eu já não posso. Já não aguento o Trial. Agarra na espada. Finalmente. Vamos buscar a fucking da espada. E tentar ir foder a boca a outra. O drama reforçado. Jesus. Com o carago. Estava difícil de conseguir passar o Trial. O Dillian estava a te ajudar. Sim senhora. Agora vais buscar a fucking da espada. E vais dar uma fucking de uma coça. A fucking da escuridão. Que se tem metido contigo. Ok. Vais lhe dar mesmo tipo porrada a montes. Ok. Vamos lá. Já está. Já está. Estás a brincar Zé. Dillian. Estás a brincar meu. Dillian. Todo mundo sofreu. Meu pai não deveria morrer assim. Stop. Este não é o Dillian. 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 rolesMS. Dillian. Dillian. Não! 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 Agora o foco está rápido. O saco está de volta. Foco! Foco! Tente-se a mania e levais uma coça que ninguém é bom. No mar de corpos. O corpos vovam por si, sobre os que eu amei. Um navio que se rompe dentro deles. Um navio que saiu de uma terra de verdes brilhantes. O seu memorial é um segredo. Venha não aqui no céu. Venha não com uma arma. Venha não com um corpo desesperado. Venha não com uma mente distúrbida. Foda-se. Você ouve o desespero em Sanoa? O seu herói precioso dê-lhe que lhe vê as souls que morrem aqui neste mar de corpos? Você sentiu o sangue, que morre no seu sangue? Você ouve o sangue, que morre no seu sangue? Você ouve o sangue, que morre no seu sangue? Eles eram irmãos, irmãs, irmãs e amados. E olhe o que você fez para eles. Tudo porque você era um cãard. Porque você abandonou a cãard em vez de enfrentá-la. Quando você colocou o seu pai, Zinbel, você colocou o seu deus. E deixou o seu sangue, que morre no seu sangue, que morre no seu povo. Por que eles devem pagar por sua heresia? E deixou o seu sangue. Não, 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 não. Ele foi. Sim, sim, sim. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Sim, sim. Ele foi. Ele foi. Certo. Aprenda. Vem! Vamos! Não me saia. Não me saia nada. Muita-lhe quase, eu tenho que ter cuidado com este. Está bem ligado. Já não está ligado a minha mãe, é sério? Espera aí pessoal. O que mais já me está a ligar? Tinha mais de caixinho. Já me está a ligar. Já vejo que já lhe atendo. Espera aí. Focuse. Ela está pronta. Você está pronta. Lembra da sua treinagem? Aventa com o animal. Foda-se mesmo mas isto não acabam os gajos. Foda-se. Foda-se agora. Tanto inimigo que estás a mandar está tudo a levar a coça. Acabou finalmente. Quem é ela? Quem é ela? Galena? Onde você está? Espera aí pessoal. Eu tenho que ver o que a minha mãe precisa. Peço desculpa. Amém? Há se ouvir a voz da sua madre Galena? Galena? Ela se chamou para você Senua. Go to ela. Answer ela. Answer a her pitiful call. The Darkness took her life and it will take her. The Darkness took her life and it will take her. The Darkness is taking you. I told her anyone to surrender the Darkness. Pessoal, peço desculpa, era a minha mãe, ela foi ao médico, eu fiquei de ir buscar, então eu estava a voltar para o mesmo sítio, e isto estava o ideal. Vamos lá ver se eu passo a esta parte, parem aí, eu vim de onde? Por ali não posso ir, ok, tem que ser por aqui, não é? Mãe, eu preciso de você, me ajuda! Eu não faço nada, meu! Eu não faço nada mesmo! A sua querida querida Maw foi poderosa contra a escuridão quando ela veio para ela. Ela também tinha uma vista, ela também desculpa os deuses e deixou a escuridão infestá-la. Oh puto, tu a darkness vai levar uma coça comigo, tu nem sabes o que é que vai acontecer à darkness. Ela deu a sua vida aos deuses. Se só você tivesse feito o mesmo, o mundo teria perdido este horror. Oh pronto, já está aqui mais gajos. Vamos lá. Não está muito tarde. Ela está chamando para você. Por que não a se juntar? Até o assunto, regarderanda, eu preciso de você, eles não conseguiram. Fecha só, porque eu deveria. Deixa eu ver, corre! Ela não vai fazer o jogo. Ela não vai fazer o jogo. Estão a fugir várias vezes. O que é isso? Então, passou-se o meu jogo? Hello again? Não? Hello? Is anybody out there? Não. Pessoal, qualquer das maneiras vamos ficar por aqui, ok? Obrigadão a todos que deram apoio no canal. Eu espero que vocês estejam a curtir da série. Afinal não, eu perdi mesmo, ok? Ela é que demorou a ler. Obrigado a todos que deram apoio no... Espero que estejam a curtir da série. Próximo episódio, acabar esta parte e possivelmente chegar ao fim do jogo. Nós vemos-nos num próximo vídeo, numa próxima live. Como sempre, malucos. Zero out. Inscreva-se! No! Super! No, não não!